Muito boa noite, seja bem-vindo ao Diário da Noite. Hoje debatemos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. São convidados deste jornal Luís Grave Rodrigues, advogado, Fernando Soares Loja, da plataforma Cidadania e Casamento, Paulo Corte Real, da Associação ILGA Portugal, Intervenção Lésbica Gay, Bissexual e Transgénero, Teresa Moraes, deputada do PSD, Ana Catarina Mendes, deputada do PS. Agradeço a todos a vossa presença neste Diário da Noite. Ana Catarina Mendes, em tempo de crise profunda, e porque é um tema que inevitavelmente está no centro de toda a atualidade, parece-lhe prioritário a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não devemos misturar as coisas. Evidentemente que os problemas graves que neste momento atravessamos do ponto de vista económico e social, não devem retirar-nos as atenções para a sua resolução e a resolução desses mesmos problemas. Mas outra coisa diferente é de estarmos a falar de uma questão de direitos humanos. E nós estamos neste momento confrontados com a proposta de lei que o Governo apresentou, que decorre de um compromisso eleitoral do Partido Socialista para a remoção de uma discriminação que nos parece inaceitável. Desde 1972, que a questão da homossexualidade tem vindo a fazer o seu caminho no sentido de eliminar as suas discriminações, desde logo em 1972, a descriminalização da homossexualidade, em 2001, a criação do regime das uniões de facto extensível aos casais do mesmo sexo, em 2004, com a revisão constitucional, a retirada, o fim da discriminação em função da orientação sexual, e por isso mesmo, esta semana, aquilo com que o Parlamento se confronta, é com o compromisso do Partido Socialista de apresentar um projeto sobre o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo, por uma questão de liberdade individual de cada um, de dignidade humana e, sobretudo, de não humilhação daqueles que têm direito também ao acesso ao casamento civil. Teresa Moraes concorda? Não, não concordo que se tenha, de facto, dado uma prioridade a este tema na agenda política e parlamentar. Esta não deveria ser uma questão prioritária neste momento, embora admita que, uma vez que a questão está em cima da mesa, é, naturalmente, um momento de discutir, de não evitar, de não fugir a ela, e, sobretudo, do nosso ponto de vista, de apresentar alternativas que constituam uma visão equilibrada, ponderada e respeitadora dos direitos, sem com isto eu concordar que se trata aqui de uma situação de remoção de uma discriminação inaceitável ou da remoção de uma situação de grande humilhação. Não tenho essa visão do problema. É um assunto em que há, naturalmente, por razões de consciência e de liberdade individual, uma diversidade de opiniões que nem sempre confluem nas mesmas soluções. O grupo parlamentar do PSD considera que o casamento, tal como tem sido concebido na legislação portuguesa, transporta não só uma dimensão contratual, mas também uma dimensão institucional, que não deve ser alterada, deve manter-se reservada a pessoas de sexo diferente. Não deixa, porém, de reconhecer que as uniões de pessoas do mesmo sexo estáveis devem ter um reforço da sua proteção jurídica relativamente à situação que atualmente existe e é por isso que propõe este projeto relativo à União Civil Registada, que alarga em alguns direitos aquilo que já está previsto para as uniões de facto em geral e que aproxima, tanto quanto é possível essa aproximação, o regime jurídico destas uniões ao regime jurídico do casamento. No caminho, aliás... Com algumas diferenças. Com algumas diferenças, que são aliás inerentes à própria diferente constituição dessas uniões. É aliás um caminho que se aproxima daquilo que muitos países da Europa fizeram nos últimos anos. Há muito mais países a enverdarem por um caminho de uma União Civil com este nome ou um nome semelhante, reconhecendo a necessidade de reforçar essa proteção jurídica dessas uniões duradouras de pessoas do mesmo sexo, respeitando essas uniões e aproximando o seu regime do casamento, mas não deixando de reconhecer que na dimensão institucional do casamento, e até simbólica, é curioso, que muita da argumentação expendida pelas pessoas que são a favor do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, acaba por resultar numa conclusão de que é, há um bem jurídico associado ao simbolismo do casamento a que querem ter acesso. Do meu ponto de vista, o símbolo que está associado à instituição do casamento é precisamente aquele que constitui a união entre pessoas de sexo diferente. Paulo Corte Real, deixe-me perguntar-lhe se esta situação intermédia, esta proposta apresentada pelo PSD, se é suficiente. É evidente que não. Boa noite. Nós, a Associação Liga de Portugal, têm há muito reivindicado a igualdade no acesso ao casamento. E quero enfatizar aqui a palavra igualdade, porque é isso que está em causa. A proposta do PSD, apresentada agora, é uma proposta que, do nosso ponto de vista, precisamente consagra a desigualdade. Institui um gueto legal. É uma lei exclusivamente criada para casar as pessoas do mesmo sexo. Seria a primeira vez que tal aconteceria no nosso país. E seria, claramente, a cristalização da discriminação. O que o PSD está a dizer com esta proposta é, estas pessoas, de facto, não podem vir macular, sujar. Enfim, o nosso conceito de casamento, que, impenamente, deve não ser esse o conceito que está sobre a central da portuguesa. E, portanto, temos que encontrar aqui uma alternativa, um pouco como a ideia do nome alternativo para o casamento para escravos. Portanto, é preciso encontrar um nome para encaixar estas pessoas. Este gueto legal, de facto, é exatamente o oposto daquilo que significa a não discriminação. A humilhação passa também por este tipo de propostas. Falando de humilhação, porque gays e lésbicas conhecem-na bem, conhecem-na bem ao longo das suas vidas, ideariamente. Isto, no fundo, vem um pouco na linha, até de um insulto, que é, infelizmente, frequentemente associado a gays e lésbicas em Portugal, é encontrar uma palavra que possa catalogar estas pessoas. A homossexualidade era considerado crime nos anos 80, e, até há bem pouco tempo, era considerada doença. Não é um passo importante para os homossexuais? Esta discussão, esta proposta de alteração de lei, não é um passo importante na luta pela igualdade? É um passo absolutamente fundamental. A luta contra todas as discriminações faz, precisamente começando por combatê-las na lei. O Estado português, infelizmente, tem uma história de perseguição e de repressão das relações entre pessoas do mesmo sexo, e, neste momento, finalmente, poderá dizer que estas relações são igualmente dignas e igualmente merecedoras de respeito por parte do Estado, porque estamos a falar, obviamente, de casamento civil. Isso marca um novo estádio da luta contra a discriminação. E não só passa precisamente essa mensagem. Explica que não há aqui uma diferença ontológica. Estas pessoas não são desiguais por natureza. As pessoas são, de facto, todas iguais perante a lei, e as suas relações são igualmente valeras, independentemente da sua orientação sexual. É legítimo alterar a instituição de casamento numa sociedade que é maioritariamente católica, que é maioritariamente heterossexual? Não percebo exatamente do que é que estou a falar, mas a instituição de casamento não é alterada. Ou seja, o casamento civil, porque é desse que estamos a falar, ele está definido na lei portuguesa, nós não estamos a falar de qualquer noção alternativa que as pessoas passam a ter sobre o casamento. Essa noção é clara. E mantém-se. Mantém-se os desejos fundamentais, mantém-se, obviamente, direitos que estão associados. O que não se mantém é a exclusão no acesso ao que existe por parte de lésbicas e gays. Nesse momento está previsto só para pessoas de... Exatamente, mas a questão é o acesso, e não a sua natureza. A sua definição mantém-se. O acesso é que se altera para passar a incluir mais pessoas. Portanto, o casamento torna-se, de facto, mais democrático. E o casamento civil, instituído no final do século XIX, tem, infelizmente, tido vários passos no sentido de se tornar mais democrático. Nomeadamente, em termos de igualdade de género, houve várias transformações, aliás, bastante recentes. É importante que a lei estabeleça o casamento de uma forma democrática, garantida a igualdade, nomeadamente entre os cônjuges, mas garantindo também a igualdade no acesso ao casamento, que neste momento não existe face à lei portuguesa, e que é urgente, mais uma vez, existir. Ana Catarina Mendes, a sociedade está preparada para esta possível alteração? Bom, eu creio que, ao longo dos últimos anos, para quem esteve atento, ao longo dos últimos anos, houve muitos debates sobre esta matéria. Sobre a possibilidade do casamento, sobre a possibilidade de as pessoas serem tratadas de forma igual, porque é desta questão que nós estamos a tratar, é de cumprir o princípio da igualdade no acesso ao casamento. Eu creio que a sociedade portuguesa tem acompanhado, ao longo dos anos, as evoluções e as transformações, e acompanhado aquilo que são as naturais transformações que precisam, neste caso, de ser reguladas, e, neste caso, é preciso haver igualdade no acesso ao casamento civil. Não se trata, sequer, de transformar, de alterar a instituição. Fernando Soares, há medo deste referendo? Seguramente que há medo. Não concordo, em absoluto, que a sociedade esteja pronta para esta evolução, no que é o modelo tradicional de milénios do casamento. A sociedade portuguesa não quer esta evolução. O Sr. Doutor disse que tinha medo que o referendo não se realizasse. Eu também tenho medo que o referendo se realize. Eu tenho medo que, no meu país, um dia assista que se referendem a direitos fundamentais dos cidadãos. É uma absoluta falta de ética defender que se referendem direitos constitucionais, já constitucionalmente estabelecidos, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que fazem parte da nossa cultura democrática. Isso é que eu tenho medo. É até repugnante que se fala em referendar direitos fundamentais dos cidadãos. Como é repugnante a proposta do PSD, neste sentido, de encontrar esta aberração jurídica, e ética também, que é a União Civil registrada. O PSD vem nos... Isso é uma aberração que existe em muitos países na Europa. E em muitos mais nem sequer isso. E o PSD, pelos vistos, já conhece que esse bem jurídico tem sido vedado a este grupo de cidadãos. E então vai criar uma realidade mais ou menos igual, reconhecendo essa falta de acesso a esse bem jurídico, mas vai criar uma coisa ao lado. É como na África do Sul, no tempo do apartado, se cria aqui um banco de jardim para brancos e um banco de jardim para pretos, e cria uma situação discriminatória ao lado, que ainda é mais discriminatória do que aquilo que está. Porque o bem jurídico de trazamento traz relações patrimoniais, traz relações pessoais e traz relações sociais, como o Sr. Deputado disse há bocado. Se eu sou casado, eu tenho um cunhado, tenho sogros, e esta nova lei não traz isso, não traz esse reconhecimento social.